E aí galerinha, beleza? Vamos tá começando mais um raidzinho aqui no canal, vou tá raidando essa basezinha aqui na Jack, vamos ver o que tem nela, colocar essa mesa aqui, aqui perto que der a base, aqui, vamos começar lá pra ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, mãe. Uh. Deu bom demais. Eita, dois. Uh. 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 Vamos lá. 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 Então é isso, galera. Isso aqui é o loot que eu peguei das duas bases. Eu raidei. Raidei muito fácil. Se gostou do conteúdo, já deixa o seu like aí e se inscreva no canal pra gente estar fazendo mais vídeos como este. Valeu, fui.